Essa casa me traz muita tranquilidade, muita paz. É o meu refúgio aqui, um lugar que está muito próximo do centro caótico da cidade de São Paulo, mas te transporta para um outro lugar. Parece que eu estou fora de São Paulo, eu estou no interior. Meu nome é Paulo Alves, eu sou arquiteto, designer de móveis, tenho uma marcenaria, Marcenaria São Paulo. Acho que o silêncio tem muito a ver com paz. Eu sou um pouco caladão, calmo, tenho essa coisa de me recolher num certo silêncio. E a minha casa acaba retratando um pouco disso, principalmente nessa casa onde eu moro sozinho. Eu recebo minha namorada, meus filhos, meus amigos, etc. Mas eu fico muito à vontade, muito livre para fazer a casa do meu jeito. Então já fui logo descascando as paredes, derrubei o forro que tinha. Aí a gente percebeu um telhado que era alto e tinha um pé direito que dava para se criar um mezanino. Você vê os tijolos, vê uma viga passando, uma estrutura de um telhado, isso tudo é o meu universo. Eu trabalho com isso, isso é arquitetura. E eu gosto de vivenciar isso. Estando numa cidade como São Paulo, a gente olha para o céu e raramente a gente vê um azul, né? É muito mais cinza, um cinza esbranquiçado, com algum tonzinho de azul perdido ali. Então me falta isso. Quando eu chego da cidade e entro aqui, ter esse azul para mim é muito importante. Por coincidência, essa parte onde é a sala da casa faz divisa com o meu escritório da marcenaria que já existia. Então a gente atravessou, fez um buraco na parede e botei uma porta dupla ali para isolar bem, né? Mas ao mesmo tempo é uma passagem secreta que eu abro e estou a 20 centímetros do meu trabalho. Então isso também é uma coisa que em São Paulo não tem preço, né? A gente vive pegando trânsito. Mas uma das minhas ideias era poder proporcionar para os meus filhos um pouco dessa, de uma certa vivência que eu tinha no interior, né? Ter uma casa com quintal, isso eu acho que não tem preço aqui em São Paulo, né? E que tem um pouco de verde, que tem algum animal ali. Quando você entra e chega num jardim colorido, num quintal, num pátio, ali você tem a terra, você tem o verde, você tem o céu, água circulando, enfim. Tudo isso, né? Um universo particular ali daquela casa, isso traz paz. E aí E aí E aí Obrigado.